Pim-pom! Acho que é um trem! Vamos lá ver! Sim, vamos! Vamos lá! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê, tubarão e Pim-pom Dance quando quiser, onde estiver Pim-pom e Bebê, tubarão Dança e aventura! Lá, 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 lá Ali! Um trem! Pim-pom, Brooklyn, bem-vindos! Estou indo agora para o oceano! Querem ir juntos? Uau! O oceano! Ah, isso parece bem divertido! Sim! Vamos nessa! Uhul! É! Ah! Uhul! Que trem rápido! Isso é empolgante! Uau! Eu estou me divertindo muito! Olhem! Estamos atravessando um rio agora! Uhul! Mas que rio lindo! Aproveitem a vista das montanhas ao seu redor! Uhul! As montanhas são lindas também! Uhul! 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 Tchoo 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 tch Todos a bordo Tchutchutchu faz o trem Tchutchutchu faz o trem Pelos trilhos sem parar Toda hora vai e vem Lá 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 Você quer vir também Lá 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 Vamos todos juntos Pela colheira para o mar Pelo rio Lá 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 Tchutchutchu faz o trem Tchutchutchu faz o trem Pelos trilhos sem parar Toda hora vai e vem Vamos todos passear no trem Que legal, que legal Vamos todos juntos cantar agora Tchutchutchu faz o trem Tchutchutchu faz o trem Pelos trilhos sem parar Toda hora vai e vem Dança e aventura Ei pessoal Confira nossos jogos divertidos Com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente Sim Tchutchutchu faz o trem